Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar de todos os meus livros da Tag Inéditos. Os que eu li, os que eu não li, tanto faz, eu vou mostrar tudo que tem aqui na minha estante pra vocês. Mas antes disso, eu quero que vocês se inscrevam neste canal, deixem o seu like, ajuda muito na divulgação. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem um comentário aqui embaixo também, falando sobre qualquer coisa, sobre o vídeo, que também ajuda. E ative as notificações, tá? Compre com o meu link da Amazon, tudo aquilo que vocês já sabem. Sem mais conversas, vamos lá. Eu vou pegando aqui livros aleatórios e vou falando pra vocês sobre a minha experiência com este livro. O primeiro que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é um dos últimos que eu adquiri, na verdade, eu consegui por troca no Scooby, que é Todas as Cores do Céu. Essa capa é bem legal, né? Ele veio sem a luvinha. Eu não lembro, na verdade, se essa edição vinha com luva ou não, porque a tag andou mudando. Eu assinava também a tag, também cancelei. Gente, eu era a louca da caixinha, tá? Deixa eu contar pra vocês. Eu assinava turista, eu assinava a tag, eu assinava intrínsecos, às vezes eu recebia Scooby. Então, era aquela coisa louca todo mês e eu não tava mais dando conta de ler os livros, tá? E algumas histórias eu não tava gostando tanto. Então, eu pensei, será que vale a pena ficar gastando o meu dinheiro com livros que talvez eu não goste? Não sei. Talvez eu use esse dinheiro pra mim comprar livros novos que eu quero realmente ler? Então, foi isso que eu pensei. Pode ser que amanhã eu venha aqui contar pra vocês que eu assinei de novo, tá? Pode ser, porque eu gosto. Eu gosto da experiência de chegar no livro, de ver o que é o brinde, de ver a edição. Tudo isso eu gosto bastante. Então, pode ser que mais pra frente aí eu volte a assinar, tá? Mas, então, esse aqui eu ainda não li. Eu coloquei na minha meta pra mim ler nos próximos meses, mas ainda não deu pra encaixar, tá? O próximo livro eu fiz a leitura. É um livro de assinatura mesmo, que é esse daqui. O Mapa de Sal e Estrelas. Eu achei a edição linda. A letra dele é verde. Eu não vou tirar daqui, tá, gente? Porque senão vai dar uma trabalheira pra me arrumar depois. Mas, assim, muito bonito. E a história é uma história sensível de guerra e de personagens que estão na guerra da Síria, se não me engano. Eu leio as histórias, gente, e depois eu esqueço, tá? Mas, assim, eu não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Eu achei que ia me emocionar mais, mas acabou que não me emocionei muito. Então, não curti tanto. Esse aqui eu também consegui de troca no Scooby, que foi o Sonhadores. É que, assim, quando eu faço uma coleção, eu coloco tudo no Scooby como desejado, que aí eu quero completar a coleção. Coleção da Tag. Então, eu vou pegando os que vão aparecendo por lá. Esse foi o Sonhadores. Esse daqui eu comecei a ler e aí eu não curti. E aí eu abandonei. Porque tava muito na vibe de uma pandemia que todo mundo dormia e não acordava mais. Era uma coisa, assim, muito louca. E eu pensei, não. Eu não tô afim de ver esse cenário que eu já conheço muito bem de pandemia. Pode ser que não tenha nada a ver, tá? Mas eu fui olhar umas referências no Scooby, uma opinião, e as pessoas não gostaram tanto. Então, em si, acabei abandonando. Próximo livro, esse daqui eu li, foi um dos meus favoritos, que é o Fique Comigo. É um livro que fala sobre maternidade, sobre casamento, sobre o papel da mulher. Assim, é um livro que aborda muitos temas interessantíssimos e tem umas coisas pesadonas aqui, gente. Nossa, eu achei um livro muito bom. Eu dei quatro e meio, eu acho. Emocionante, conflitante, irritante, muitas vezes, assim, é de se pensar. Então, vale super a leitura. Eu acho que vocês deveriam ler este livro. Todo mundo deveria ler este livro. Próximo livro, talvez tenha sido o meu primeiro livro da Tag. Que foi esse daqui, eu consegui de troca no Scooby também. Vim assim antes, que é o dia em que Selma sonhou com o Ocap. Esse livro eu conheci na Bienal. E eu fui numa reunião que teve da Editora Planeta sobre os lançamentos e tal. E eles falaram sobre este livro aqui. Explicaram como é que era. Que a Selma, cada vez que ela viu Ocap, alguém morria. E aí todo mundo naquela cidade ficar louco, querendo saber quem é que vai morrer, o que vai acontecer. Fica todo mundo não vivendo a sua vida. E aí, quando saiu, assim, pela Tag e eu vi essa edição, eu pensei, eu quero esse livro, quero ler. Li, gostei, não amei, mas achei uma história bem legal. E, gente, eu não sei se a Planeta lançou esse livro, tá? Eu acho que não lançou, mas está aqui o simbolozinho dela. Se você sabe, me conte aí, porque eu realmente não sei. Próximo livro, consegui de troca também. Eu sou muito, muito sortuda, né? Ó, esse aqui é do Harlan Coben. É Apenas Um Olhar, virou um dos meus favoritos dele. Eu não dava nada pra esse livro. Eu peguei bem sem pretensão. Peguei ele, foi quando eu fiz um mês temático de Halloween. Acho que foi em outubro que eu pensei, vou ler só thriller e suspense. Tudo nessa vibe. E aí eu escolhi ele e achei muito bom, realmente. Super recomendo pra vocês. É um livro muito, muito, muito legal, tá? Próximo livro, deixa eu ver qual é. Ah, e esse aqui dispensa comentários, né? Evelyn Hugo. Nossa, eu consegui essa edição. Eu adoro essa edição também. Eu adoro as duas. A capa comercial e essa aqui. Mas essa aqui é a minha favorita. E é um livrão, né? Taylor Jenkins Reid, minha autora favorita também. Então, sem comentários. Próximo livro, eu estava super empolgada, querendo descobrir como era essa escola de contos eróticos para viúvas. Que é esse livro aqui. E assim, gostei, mas achei que não se aprofundou tanto. Mas toca em temas legais, assim. Ele tá virado. E assim, fala sobre a mulher, sobre também... Até que tem indício de tirar a gente da zona de conforto e debater uns temas bem legais, assim. Então esse aqui também é uma vibe feminista ali, tá? Próximo livro, tem uma edição linda também. Esse aqui foi o meu último livro da tag assinado. Foi a última caixinha que chegou aqui em casa. É do mês de janeiro de 2021. Acho que é esse. É da Frida Kahlo, ó. Não estão falando muito bem desse livro. Quem leu achou que não se aprofundou muito. Não curtiram tanto. E eu realmente não tive vontade de ler. Então eu acho que eu vou acabar não lendo. Mas essa edição tá lindíssima, né? Próximo livro eu li. Que é esse daqui, o Jardim de Bronze. Que eu acho que é de novembro de 2020. Eu esperava bem mais desse livro. Assim, o ritmo até que foi bom. Mas chegou uma hora e enrolou demais. Umas coisas de des... Ai, tudo virado, gente. Arrumei tudo errado. Umas coisas bem desnecessárias, assim. Meio machista. E aí o cara tem um esporte ali que mistura o esporte. Que não tem nada a ver que ele tá em busca da filha dele que foi sequestrada. Então tem umas coisas muito viajona aqui, tá? Próximo livro. Eu não sei se eu gostei ou desgostei. Que é esse aqui. A Vida Secreta dos Escritores. Já saiu pela... Deixa eu ver como é o nome da editora. É a editora LPA... L... Não. É LPM Editor. E já saiu. Já tem a versão comercial deste livro. E é um livro interessante, assim. A gente é totalmente enganado. Então se você gosta, quando o autor te engana, esse livro é pra você, tá? Eu não sei se eu gostei ou desgostei. Eu tô igual o... Aquele Por Trás de Seus Olhos, que eu terminei e fiquei... Gostei ou não gostei de ser enganado? Gostei disso ou não? Não sei. Acredito que é um livro bom, né? Se traz algum sentimento pra gente, assim. Nem que seja de raiva, de amor, de dor. Alguma coisa mexe com você. É porque é um livro bom. Próximo livro. Cartada Final, do John Grisham. Esse autor é super consagrado. Porque ele tem uns livros, assim, de tribunal, sabe? Mas eu não curti muito. Eu estava tentando achar umas pistas para um homem que foi preso injustamente. Eu acho que é isso. E assim, nossa, o ritmo dele não foi legal pra mim. Mas muita gente gostou. Então, fica a dica pra quem gosta desse tipo de livro, né? Vamos ao próximo. Deixe-me ver o que eu tenho aqui. Esse daqui é o Querido Edward. Que é um livro que está todo mundo comentando super bem também. Eu acho sim. É um livro sofrido. É um livro de uma criança que perdeu toda a sua família num acidente de avião. E eu acho que vai me emocionar mais. Tem alguma coisa que eu não curti tanto. Na verdade, os personagens que estavam no avião, a visão deles, eu não estava me interessando muito. Eu queria ver mais da história do Edward mesmo. Então, assim, foi isso que não me fez gostar tanto. Então, assim, vocês estão vendo que tiveram muitos livros. Ou que eu não gostei, ou medianos, né? Esse daqui é O Carrossel Sombrio e outras histórias do Joe Hill. Eu li todo. Li também no mês temático do Halloween. E eu não gostei muito. Achei muito viajado. Não curti muitas histórias, assim. Pra mim, não valeu de nada este livro aqui. Nossa, não valeu de nada. É muito pesado, né? Valeu pra conhecer a escrita do Joe Hill. Tem um conto que é com o pai dele, o Stephen King. Então, assim. Mas não me acrescentou em nada, sabe? Era como se eu não tivesse lido. Então, fazer o quê? Próximo. Minha adorável esposa. Aquele básico livro. Clichê de thriller. O que é um clichê de thriller? O pessoal que é casado. O pessoal, né? O marido e a mulher são casados. A gente não sabe quem tá falando a verdade. Se é ele, se é ela. Quem que é o louco da história ali. Então, isso aí acontece em muitos thrillers, tá? Então, isso aí tá virando um clichê de thriller também. Não existe só clichê de romance. Existe clichê de fantasia. Existe clichê de suspense. De thriller. Então, existe clichê de tudo que é tipo de livro. E a gente já tá meio cansado. Essa história já tá meio batida, né? Então, foi isso que eu encontrei aqui. Minha adorável esposa. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Sol Mais Brilhante. Esse aqui foi no mês de maio. Creio que foi o primeiro livro que eu comecei a assinar. Eu não assinei muitos meses a tag. Vocês viram, né? Esse aqui fala a história de três mulheres que tá interligado. Elas... É da Nigéria, se não me engano. É um livro legal, interessante. Mas que não levou a nada no final. Eu não achei que ele teve um final muito interessante, assim. Enfim. Não curti tanto este livro, mas é um livro bom, tá? Então, o que vocês percebem com todos esses livros que eu li aqui? Que ou eram livros medianos ou eram livros ruins. Poucos livros foram os meus favoritos. Vou mostrar pra vocês os meus três favoritos. Evelyn Hugo. Dispenso comentários. Apenas um olhar do Harlan Coben. E o Fique Comigo, tá? Então, esses aqui são edições que eu adquiri depois. Não são nem edições que eu estava assinando. Então, eu achei que não tava compensando. Não estava valendo a pena pra mim. E os piores? Não sei. Esse aqui eu abandonei. Não posso falar. Não li todos. Talvez o Carrossel Sombrio não foi tão legal. Porque também não é a minha vibe, né? Talvez quem goste desse tipo de história vá gostar, tá? Qual outro que eu não achei tão bom? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Cartada final. Eu não achei tão bom. E Jardim de Bronze. Eu não achei tão bom também. E os outros foram medianos. Mas assim, às vezes me dá uma saudade de assinar a tag. Ai, gente. Às vezes eu fico, ai, que legal esse livro que veio. Eu fico olhando os unboxings. Ai, eu queria. Ao mesmo tempo eu penso, ai, mas eu vou gastar esse dinheiro. Então, assim, não sei, tô indecisa, tá? Queria que vocês comentassem aqui se vocês assinam a tag inéditos. Ou assinam algum ou outro clube de assinatura. Comente aqui embaixo. E me conte qual é o seu livro favorito da tag. Que tem na tag ou que já lançou depois que você acabou lendo em outra edição. Então, comente aqui pra mim. E vamos conversar, tá? Um grande beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.